Olha Batalha, nós estamos aqui no caminho que dá acesso à passagem do curto, tá? Nós podemos constatar que várias denúncias de moradores, de pessoas que despejam lixo aqui nesse trajeto. A gente está aqui praticamente no centro da cidade, mais ou menos 200 metros, olha, nessa direção aqui, nós temos o espaço cultural da cidade, temos vários comércios, logo aqui próximo fica a Avenida Antônio Pereira Aragão. E você pode ver nas imagens que as pessoas estão fazendo desse trajeto um lixão, um verdadeiro lixão. Aqui você encontra de tudo, vasos sanitários, móveis e um verdadeiro lixão está transformando todo esse caminho aqui que dá acesso à passagem do curto. Nós acompanhamos aqui todo esse trajeto e podemos constatar que realmente é muito lixo. E nós até presenciamos aí um carroceiro que ele dispensa lixo também, ele trouxe na carroça e dispensou logo aqui também uma quantidade de lixo. E isso não pode acontecer, tá? Haja vista que nós temos um local específico para que seja despejado aí os lixos caseiros, os lixos comerciais, enfim, tudo quanto é tipo de lixo. Mas esse trajeto aqui está sendo transformado em um lixão. Marcelo Barros, direto aqui do centro da cidade, para o programa Hora D. Hora D. Hora Dittura Hora Dittura Hora Dittura Obrigado.